O que os muçulmanos ofereceram para o mundo? O que os muçulmanos ofereceram para o mundo? Do Dr. Radar Serjani, um historiador muçulmano do Egito. E tem uma passagem nesse livro que ele menciona, na realidade, no capítulo dos povos islâmicos. Muitas pessoas imaginam que o povo muçulmano é um povo que é uma etnia. Acham que os muçulmanos da China são os mesmos muçulmanos culturalmente do Marrocos, da Indonésia são os mesmos do Cáucaso, o Cáucaso são os mesmos da Síria e da Síria são os mesmos do Sul da África. São várias etnias que compõem o povo muçulmano. São várias etnias. Mas vamos ver nos primeiros séculos do islâmico. O islâmico nasce na Arábia, depois da morte do profeta Muhammad, se fechar a porta lá, se fechar a porta lá, se fechar a porta lá, se fechar a porta lá. Isso. Aqui é tudo ao vivo. Aqui é tudo ao vivo. Então o que acontece? Os povos muçulmanos expandiram pelo mundo, depois da morte do profeta Muhammad, foram aqueles que foram para o Iraque, para a Síria, para o Egito, e foram para depois da Pérsia. Vários povos, no primeiro século do islâmico, se converteram, se tornaram-se muçulmanos. Os persas, os turcos, os povos que viviam no Iraque, na Síria, na Turquia, no Egito. Ou seja, várias etnias, várias culturas se converteram ao islâmico. Claro que nesses primeiros séculos ficou ainda predominando a parte administrativa, os primeiros muçulmanos que eram os árabes. Eles levaram o islâmico para o mundo, Alhamdulillah. Levaram o Alcorão, em árabe, levaram o Joma árabe, levaram o ensinamento do profeta Muhammad, levaram o islâmico para o mundo. Os outros povos, então, se convertiam ao islâmico, seguiam o islâmico, mas não deixavam de seguir a sua cultura. Ou seja, eles tornaram-se muçulmanos. Tanto é que os persas, até hoje, falam persa. Aqueles povos do norte, onde é o Uzbekistão, o Tajikistão, o Turkmenistão, povos turcos, turco-humanos, eles ainda falam o idioma deles, essas culturas próprias, foram islamizadas, essas culturas todas, né? Mas eu quero citar, na passagem do livro, na realidade, essa passagem aqui foi mencionada com um sábado chamado Ibn Salah al-Shaharwarazim, ou o seu nome era um grande sábado de hadith, compilando que ele fala o seguinte, onde é que o ponto de eu vou chegar? Que tinha um homem, Zuhri, imã do Zuhri, o nome dele é Muhammad al-Shahad al-Muslim, al-Zuhri, esse Zuhri, ele nasceu no ano 58 da Rígela, e faleceu no ano 124 do calendário islâmico, vai dar aproximadamente no ano 642, era um faqih, era um jurista, e também uma das pessoas que transmitiam a sunnah para nós, Muhammad al-Shahad al-Zuhri, ele era uma grande referência em Medina, e está falando isso 100 anos depois da morte do profeta, aproximadamente. citou que Risham ibn Abdel Malik, Risham ibn Abdel Malik, ele era califa, o califa dos muçulmanos, Allahu Akbar, é como se ele fosse então o imperador dos muçulmanos, Risham ibn Abdel Malik, Allahu Akbar, e o Risham perguntou para o sheikh, ou seja, o califa dos muçulmanos, o rei, o imperador dos muçulmanos na época, perguntou para o sheikh dos muçulmanos, disse, quem se destaca em Mecca, ou seja, em Mecca, quem é a referência islâmica em Mecca? O Zohr respondeu, Atah ibn Abir Abah, esse Atah, ele nasceu no Iêmin, cresceu em Mecca, era um juiz, virou um juiz de confiança, era um homem muito piedoso, muito religioso, um intérprete do porão, aluno do Ibn Abbas, companheiro do profeta Muhammad, salallahu alaihi wa sallam, um grande jurista, daí o califa perguntou, e no Iêmin, quem é? que ficou no Iêmin, como referência dos muçulmanos no Iêmin, ele disse, Taus, esse Taus, ele mecca e sã, ele faleceu no ano, não recordo agora o ano que ele faleceu, mas Taus, ele mecca e sã, ficou como referência islâmica no Iêmin, e na Síria, daí o Zohr respondeu, ficou Makul, Makul, esse ano Makul, ele era a Shami, mas ele nasceu no Afeganistão, Makul, e nasceu em Cábor, faleceu no ano 118 da Ísla, Makul, e quem que ficou como o imã, o sheikh do islâmico, os muçulmanos no Egito? o heredito, foi respondido, Yezid, Ibn Abihabid, ele era escravo, liberto, aprendeu a ler e escrever, quando criança, decorou o Corão antes dos doze, e aprendeu os hadif, e a jurisprudência dos seus senhores, todos, até que tornou-se o mufti, a maior autoridade religiosa do Egito, até que tornou-se o mufti, e na Península Arábica, que dizia, quem é que ficou como o imã, como que o sheikh dos lãs muçulmanos? o calife perguntou, o irmão Zor, ele disse, olha, ficou um homem chamado Maimun, Ibn Maharaan, Maimun, Ibn Maharaan, quem é? Esse Maimun, Ibn Maharaan, nasceu lá no Irã, como nasceu no Irã, esse homem? É, o Maimun, Ibn Maharaan, nasceu lá na Pérsia, o seu pai, ele era escravo, foi comprado e liberto, daí o calife perguntou, e lá em Khorassana, naquela região oriental do Irã, onde é o Irã, no Afeganistão, no norte do Afeganistão, o imã, o imã, o imã, o imã respondeu, ficou, Al-Dahak, Ibn Muzahim, Ibn Muzahim, Al-Dahak, é Al-Dahak, Ibn Muzahim, esse Dahak faleceu no ano, 105 da região, Al-Khorassani, Al-Khorassani, ele era, um escravo, da África, de Nuba, do sul do Egito, onde é o sul da longe, foi liberto, em Meca, e de Meca foi aprendendo, foi para lá no Khorassana, Al-Khorassani, era um grande intérprete do Corão, e que memorizava os hadis, e ensinava as crianças na mesquita, e em Basra, capitais islâmicas, quem era o imã de Basra? Ele disse, Hassan, Ibn Abi Hassan, ou Hassan Al-Basri, esse Hassan Al-Basri, o pai dele, se converteu, ao Islam, né, o Hassan nasceu, no Califado do Omar, foi trazido, o seu pai, era escravo, liberto, o Hassan Al-Basri, né, veio com o seu, o seu pai veio, era um escravo, liberto, morou em Madinah, o Hassan nasceu, então, faltando dois anos, aí que se morreu o Omar, nasceu em Madinah, e o seu pai, o pai do Hassan Al-Basri, ele era, servo, empregado, ele era empregado, as pessoas, e a, e servia, era como se fosse um servente, das pessoas em Madinah, e o Hassan aprendeu, com os grandes companheiros do profeta do Islam, e quando teve, foram para o Iraque, o Hassan acompanhou junto, foi aprendendo, aprendendo até se tornou-se, a maior referência islâmica em Basra, e perguntaram, em Kufa, uma grande cidade islâmica lá no Iraque, até então, quem é o imã de Islã? Ibrahim al-Nakha'i, Ibrahim al-Nakha'i, esse Ibrahim al-Nakha'i, Al-Kufi, esse Ibrahim al-Nakha'i, Rahmatullahi al-Aleyh, é um grande sábio, família lá do norte do Iraque, a família é originária, ou seja, foi perguntada as capitais islâmicas, do primeiro, segundo século do Islam, que era, no Iêmen, na Síria, no Egito, na Impedição Sul-Arábica, no Iêmen já falamos, Basra, Kufa, e lá na região do Roração, terra dos persas, e Basra. Na verdade, na história, todos eles eram, filhos, ou netos, de escravos libertos, filhos de convertidos, ou netos de convertidos, ou seja, não eram árabes, não eram árabes, de nascença, nem de cultura, nem de origem, nem seus pais, seus pais se converteram ao Islam, ou seus avós se converteram ao Islam, logo, daí o califa, o Ixábea, o Ibrahim al-Nakha'i perguntou, essas referências islâmicas, o conhecimento islâmico, lá nesses países, eles são árabes, ou são não árabes? Como que pode? Nós conquistamos todos os territórios, passam-se 50 anos depois, agora, quem ensina as pessoas a religião, são aqueles que foram vencidos, derrotados, são aqueles que foram conquistados, como é que pode isso daí? daí o Zohri, falou, olha, olha, o califa, são dos estrangeiros, são dos povos convertidos, daí o Zohri disse, daí ao terminar, o califa falo, o Zohri, os estrangeiros, ou seja, não árabes, aqueles povos que foram, que se converteram ao Islam, né, vai chegar uma época, e eles vão prevalecer, vai chegar uma época, que eles vão subir no sermão, para o rotulá, e vão fazer o rotulá em árabe, e ensinar a religião, ou o corão, e assuma para os filhos de vocês, daí o irmão Zohri falou o seguinte, o émero é um menino, esta é a ordem de Allah, e assim é a religião, quem se esforçar e aprender, prevalece e sobe, e quem não se esforça, e não se preocupa em aprender, senta e escuta, e mama, chama embora e baixou a cabeça, e disse a verdade, a moral da história, que eu quero contar, a moral da história, nós estamos vivendo hoje, essa questão do racismo, lá nos Estados Unidos, enfim, que onde nos primeiros séculos do islã, onde o islã se expandiu, os árabes levaram o islã para outras civilizações, para outras culturas, para outras etnias, para outros povos, tiveram o controle da administração, mas manteram a religião aberta para todas as pessoas, aqueles povos se converteram ao islã, aquelas etnias, para não falar a palavra raça, antropologicamente, eles não aceitam a palavra raça, que dizem a raça é humana, nós somos um único, uma raça, nós somos os únicos seres humanos, somos homo sapiens, e somos diversas etnias e culturas, depois os caras falaram raça, enfim, não vou aumentar nesse detalhe agora, mas onde o islã se expandiu, não obrigou as pessoas a se converterem ao islã, não mudou, e não negou, e não rejeitou, e não apagou, e não dizimou a cultura deles, desses povos, muito pelo contrário, o Rishan, o Rishan, está falando 100 anos depois da morte do profeta Mohamed, onde o Estado Islâmico saiu de Medina, e foi até a fronteira com a China, imagina, ele tinha chegado na China, na Índia, e as pessoas que se convertiram ao islã, ou seus pais eram escravos, foram libertos, ou seus avós eram escravos, para os outros povos, chegou o islã, compraram a liberdade deles, foram soltos, livres, como deveriam sempre ser, todo mundo era, e eles aprenderam então o árabe, aprenderam a religião, aprenderam o árabe, aprenderam o al-Qurão, aprenderam o sonho, o profeta Mohamed, e se destacaram, e se destacaram, é uma prova que o islã, e que os muçulmanos, os primeiros séculos, que entenderam bem o islã, eles não forçaram as pessoas que se converteram ao islã, não mandou apagar, dizimar aquela cultura diferente, que aconteceu nas Américas, temos 1400, não vem do Brasil, não vamos falar da Espanha, 1500, chega Portugal, Espanha, antes de 1500, chega Portugal, Espanha na América Latina, pau-Brasil, corta as árvores, tudo, dizima tudo, os índios, quem não é pego como escravo, é convertido à força, quem não morre, consegue fugir, depois traz os africanos, escravizados, porque nós falamos, a palavra escravo, escravo não é uma condição, são seres humanos escravizados, são pessoas que foram escravizar, porque ninguém nasce escravo, a pessoa escrava, ela é escravizada, não é? Escravizam, as pessoas vivem como escravos, chegam no Brasil, e nós já sabemos como que termina toda essa história, quer dizer, não terminou, a história está viva aí, para contar para nós, e na expansão islâmica, não foi feita a mesma coisa, não, as pessoas eram libertas, viviam suas vidas, seguiam o islâm, e aprendiam e estudavam, a prova disto, está aqui, quem era a maior referência do mundo islâmico, nas capitais do mundo islâmico, em Macca, onde nasceu o profeta Mohamed, onde está Caba, cem anos depois, da morte do profeta Mohamed, quem era a maior referência do mundo islâmico, Atá, que era escravo, Filho de escravo, liberto, quem era a maior referência da capital islâmica no Egito, na península arábica, no Iêmen, no Khorasan, em Kufa, em Balsalá, as maiores capitais do mundo islâmico até então, os guias religiosos, as referências da fátua, do juiz, da jurisprudência, do direito islâmico, da interpretação do Alcorão, da ciência islâmica, do idioma árabe, não eram árabes, não eram árabes, é uma prova que o islâmico é de Deus para todas as pessoas, e como o Rishab e o Ibn al-Malek, que era o calipo, o rei dos muçulmanos até então, Allah o Akbar, ele dizia, olha, o Zuhri, o imã, o Sheree Muhammad, Ibn al-Shihab, o muçulman Zuhri, Allah o Akbar, vai chegar uma época, em que as pessoas, esses, esses, eles, os ex-escravos, filhos dos escravos, dos estrangeiros, dos convertidos, vai chegar uma época, que eles vão fazer o sermão nas mesquitas, não é? Para os nossos filhos, eles vão ensinar, a religião que nós ensinamos para os pais deles, eles vão ensinar para os nossos filhos, o idioma que nós ensinamos para os pais deles, eles vão ensinar para os nossos filhos, ou o corão que nós ensinamos para os pais deles, é o que está acontecendo hoje, o rabo da Galilá, o, por que essa surpresa do, do, do califa dos muçulmanos, dizendo, esse islã, essa grande, vai para o mundo inteiro, vai crescer, vai para o mundo inteiro, e quando o, o Juhri, o Zuhri, ele falou o seguinte, ele disse o seguinte, essa expressão, essa é a vontade de Allah, quem caprichar, quem se esforçar, se dedicar no conhecimento, sobe um degrau, quem, não se dedicar, deixar para lá, desce um degrau, é o que acontece, moral da história, Allah revelou, o corão não enjouar, o melhor dos mensageiros árabes, os árabes levaram o islã para o mundo, mas não quero dizer, que todo muçulmano, é árabe, e nem quer dizer, que todo árabe, é muçulmano, hamdulillah, hamdulillah, nós aqui, estamos no Brasil, 2020, falando histórias, das pessoas que viveram, há 1300 anos atrás, imagina se o carífano dos muçulmanos, Risham e Ibn Abdelmarik, vice-muçulmanos do Brasil, lendo o corão, agora há pouco, duas meninas, duas irmãs, se converteram, num lugar chamado Amazônia, no Brasil, lá em Manaus, se converteram, pela internet, Allah Akbar, pelo WhatsApp, se converteram, imagina na época, do carífano dos muçulmanos, Risham e Ibn Abdelmarik, pessoas do interior do Brasil, se convertem ao islam, escutam o corão, ligam a língua portuguesa, escutam o rariz traduzido, tudo traduzido, e se convertem ao islam, hamdulillah, é uma prova, é isso meus irmãos, meus irmãos, que Allah é o Senhor dos mundos, e quem segue essa religião, e se esforce em seguir, Allah orienta ele, não é? Hamdulillah, eu queria compartilhar, eu quis compartilhar, isso para você, para todos nós, lembrando, olha só, a gramática, como é que a gramática em árabe é? Não é muito. É nao, é nao, é nao de árabe. Ou é nao, é nao, as regras, da gramática árabe, as regras da, 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 da conjugação dos verbos, tudo, sabe quem é que botou? Se eu perguntar para qualquer brasileiro aqui, qualquer um que fala a língua portuguesa, que está nos acompanhando agora, a palavra substantivo, adjetivo, sujeito, predicado, pretérito, perfeito, da língua portuguesa, que coisa chata, quem é que inventou? Quem é que criou isto? Ninguém sabe. Mas no árabe, a gente sabe. Foi um homem chamado Halil, Ibn Ahmed, Al-Farahidi, que faleceu no 170 da Rígida, no grandeiro islâmico. Ele botou tudo isto. Ele não era árabe, era persa. Allah Akbar. E ele aprendeu, e ele foi mestre de um homem chamado Sibawé, 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 que o nome dele era, o bicho Amar Ibn Sibawé Ibn Kumbur, Ibn Kumbur, o irmão dos gramáticos, o primeiro a detalhar a ciência gramática árabe, nasceu aonde? Nas aldeias do Shiraz, Allah Akbar. Lá do interiorão do Irã, em Shiraz, Allah Akbar. Nasceu lá no Shiraz, se mudou para Wassan. Ou seja, esse é o islâmico. Alhamdulillah, quem entende, quem compreende, quem segue, o islâmico não faz distinção. Os primeiros muçulmanos vão fazer distinção. Esse é chinês, esse é negro. Esse é árabe, esse é europeu. Esse é persa, esse aqui é africano. Não. Os primeiros muçulmanos vão fazer distinção. Sabe, entende, compreendeu, sabe, pode entrar, pode ficar na frente. Seja quem for. Isso é o islâmico. Semana que vem tem mais. Um pouco de história islâmica. Obrigado por nos acompanhar aqui no canal. E o alaikum, assalamu alaikum, nama tala barakatuhu. Se alguém tiver dúvida ou pergunta, tem uma irmã, Walter, Tomei, que, meu senhor, tenha dado em que ele tenha rezaudado, e a mulher do Brasil. Assalamu alaikum, quem é jovem que é um Estado, favor, tem um filho de palavra, que é rezaudado, que era muito mais justo. Tem um filho de Deus, e a mulher do Brasil. é isso né salam